Calma aí, calma aí. Antes de você assistir esse vídeo, você sabia que ele foi gravado em live? É isso mesmo. Eu faço live lá naquele sitezinho roxo que todo mundo fala que não pode dizer o nome por aqui. Mas se você quiser acompanhar meu trabalho por lá, vai ter o link aqui na descrição. Eu vou ficar muito grato. Mas sem muita enrolação, vamos pra esse trecho aí. Opa, foi só um vacilo de mim. Nossa, o que é ele? Caramba, pegou ele na roupa. Não vale o meu jeito. Não é nada. Boa. Deu um tempo. Opa. Boa. Nossa, velho. Eu tô muito ruim na esquina. Opa, caralho. Só perdi a mulher. Meu Deus. Opa. Deixa eu aproveitar aqui pra recargar um pouquinho mais da vida. Não era o meu objetivo, mas fazer o que, né? Nossa. Essa é a qualidade boa. Bora. Boa. Boa, não. Ah, não deu certo. Boa. Bora. Bacana. Essa eu sei. Eu sabia que não era tão difícil, né? Essa eu sabia que era um pouquinho mais fácil, já. É seu? Por favor, cara.